O que é o senhor? Já não me recordo bem, com grandes dificuldades na altura para abrir, que não conseguia autorização de comércio, mas conseguimos, conseguimos através de filiais, através da obtenção de autorizações luxo-hamburguesas, temos esse comércio aberto há 34 anos. O senhor é natural de? De Chirito Aveiro, natural da banca, de Chirito Aveiro. O conselho onde nós estamos instalados? Exato. Há quanto tempo é que você está aqui? Há 43 anos. É uma vida? Meia vida. Estar um dia a Portugal? Faço frequentemente, já praticamente viajo duas vezes, dez dias por mês estou em Portugal. Então vai quase 12 meses por ano a Portugal. Exato. Vai de férias ou peça em vestido lá? Bom, junto útil ou agradável, faço um bocadinho de férias, vou àquilo que é muito apetitoso, os nossos pratos tradicionais e vou também em negócio. Muito obrigado e boa sorte para o futuro. Obrigado eu, a oportunidade que me deram. Tchau.